E vamos de axé minha gente pra animar nossa quinta-feira Simbora, olha só, hoje nós vamos conversar com o cantor Duda Rodrigues que está no cenário musical há 27 anos despertou para a música aí através das brincadeiras, né? Com a vizinhança aí, né? Entre uma brincadeira e outra acabou se apaixonando pela música e foi assim que começou a trajetória artística que conta com diversos projetos temáticos e vários estilos musicais Não é mesmo, Duda? Pois é, que bom estar aqui com você mais uma vez Prazer imenso Nós que agradecemos aí 27 anos aí de muita ralação Sim E abraçado por essa turma de Sergipe que eu amo Já tem 10 anos que eu estou por aqui cantando na Senhora Banda da nossa amiga Karina Lelis Sim, mandar um beijão pra essa maravilhosa Mandar um beijo pra ela também E tamo aí, tô lançando agora a canção Arrasa Sim Mais uma canção que tá nas plataformas todas Streaming Spotify, Deezer, Apple Music e outras E tamo aí pra cantar pra vocês Já tomo de casa Beijão meus amigos todos Então essa é a sua música de trabalho, não é? Música de trabalho Tamo lançando agora, né? E vamos tocar pra vocês Então simbora, vamos com ela? Bora, vamos arrasar meu povo Ó, todo mundo agora Bora, vamos lá Ei meu bem Hoje quero causar, então sol vem Fim de semana, então diga amém A noite hoje vai ser perigosa Tudo ok Deixa de mimimi, aperte o play Vamos dançar a noite inteira, eu sei A pista hoje vai ser toda nossa A vibe tá boa e o clima tá pra ser feliz Se entrega, se entrega, se entrega Na onda do amor vou surfar do jeito que eu sempre quis Me leva, me leva, me leva O mundo tá aí pra viver Vambora fazer um auê Então arrasa, arrasa Arrasa meu amor que hoje a festa não tem fim Arrasa, arrasa É só felicidade que corre dentro de mim Arrasa, arrasa Arrasa meu amor que hoje a festa não tem fim Arrasa, arrasa É só felicidade que corre dentro de mim Simbora Bora já Vamos arrasar Parabéns, quem arrasa é você Duda Rodrigues Muito bacana aí Juliane arrasou também aí Viu, colocou todo mundo pra dançar Compostou do nosso amigo Juno Riso Já ia te perguntar Olha aí que trabalho lindo O carioca mais baiano que eu conheço Mora no Rio Mas grava, lança muitas coisas Marcel Freire Gravou várias canções dele Saulo, entre outros E ele me entregou a arrasa E eu tô lançando pra turma Arrasa Você tá arrasando com essa música Pois é, isso que é legal né Mas você tá com um mix aí de música bacana Exato A gente tem também Algo Tão Natural Sim Composição de Rafael de Oliveira Já é um parceiro meu De 15 anos de música Sim Tem o videoclip dessa canção Algo Tão Natural Também tá no meu canal do Youtube Coloca lá Duda Rodrigues Oficial Tem vários vídeos De entrevistas DVDs Programa de TV Com certeza esse vai estar lá também Legal Olha aí que alegria Vou fazer pra turma também Maravilha Então é o seguinte O público de casa tá tendo a oportunidade De conferir a arrasa Pra quem está em casa aí Acompanhando esse trabalho lindo Aqui do Duda Que tem outras canções E assim A gente já tá com o pé Já no fim de semana né Vamos com outra música Colocar todo mundo pra dançar Eu quero que antes você me conta O seguinte ó Você achou o que do nosso dançarino Ele é bom no axé Porque a gente sabe que ele Manja bem aí Em algumas outras Rapaz Tem jeito pra coisa Não é não Duda Diga aí Acho que eu vou contratar ele Pra dançar com a gente O que você achou Você gostou assim Vou levar pros shows agora Ah meu amor Ele é muito convidado Você viu Lohan é muito convidado Quer dizer que ele mandou bem Mandou bem Tá vendo Jaqueline Tá aprovado Já tá aprovado Tá vendo Você combinaram como isso Antes de entrar no ar Foi pra dizer que ele E agora eu vou fazer o seguinte Promessa é dívida Duda Tem música com você Não é? Vamos embora Hoje eu vivo um sonho tão bonito Não quero acordar E aos poucos foi que descobri Que uma paixão nascia em mim Já não tenho nada pra dizer Estou em suas mãos Nada mais interessa Nesse mundo tão louco Só você é quem pode Preencher meu vazio Solidão não existe Você é tão real Seu amor me parece Algo tão natural Olha aí Olha aí Eee, música boa, né, de casa, onde é que pode encontrar suas músicas maravilhosas? Pois é. Você tava com a Bia ali, né? Que coisa linda. Nas minhas redes sociais. Sim. Instagram, Duda Rodrigues Oficial, YouTube, canal no YouTube, Duda Rodrigues Oficial também, tem vários vídeos, né, lá, e aproveitar, agradecer a turma toda aqui, a Louise, né, a você, pela oportunidade, e agradecer também aos meus amigos todos, né, a turma de Paulo Afonso, Minha Terra. Nós que agradecemos, né? Tô sempre aqui, moro lá, mas tô sempre fazendo show, a gente tem show essa semana, Senhora Banda, né, qualquer coisa, clica lá no Instagram também, da Senhora Banda, e vê o trabalho, contrata a gente, ainda vai levar muita alegria, muita música, pra festa dessa turma toda. E muito axé agora também. Vamos embora. Vamos fazer cometa Mambembe, vamos fazer pra cima. Bora, aloha, meu amigo, até amanhã, não é isso? Tchau, tchau, gente, tchau, minha amiga. Cheiro, cheiro pra vocês de casa também, a gente vai encerrar o programa com muito alto astral, dançando com Duda Rodrigues. Pra cima. Pra cima. Bora, Lion. Bora, Lion. Tchau, gente. Ei. 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 Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira-mar Vem te via a canção da goiabeira Fiz a lua no mato pra cheira No cometa da guitarra baiana Ou nas cores da cauda do pavão Zanzibato, aregues e batuda Andaluz e gigante Olha o coração, olha o coração pra cima Ei. Tem o pé no azul que tá no frevo E o azul é a cor da alegria No cavalo Mampembe sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Tenha fé